E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, os games with gold de setembro acabou de sair, cara. Tem 13 minutos atrás aqui que saiu o vídeo no próprio site da Xbox, cara. Eu ainda nem assisti, eu tô aqui mexendo no computador do nada, chegou a notificação. Eu cliquei pra assistir, mas já vou gravar de uma vez, tá ligado? Vou gravar e vou conferir, eu não sei quais são os jogos, eu vou conferir ao vivo aqui pra vocês, tá ligado? Tanto é que eu não vou nem fazer facecam pra esse vídeo sair rápido aí, pra não fazer ele bem rápido. Então vamos lá, eu ainda não sei qual que é. Eu cliquei no vídeo aqui e já vou clicar pra gravar na hora. Então vamos lá. Forza Motorsport 5, Oxygen Free, Battlefield 3, caralho, eu já tenho. Mas é top, hein? Forza 5 já tenho também, mas é top pra caralho, mano. Caralho, que bom, velho. Pra quem não tem, é sensacional, mano. Pra mim não foi um mês muito bom assim, porque eu já tenho os jogos grandes que estão nesse mês. Oxygen Free eu não tenho. Esse jogo é bom pra GameScore. Mas pra quem não tem esses jogos, velho, é um mês sensacional, cara. Butterfield 3, BF3, mano. E Forza 5, que eu lachou. Esse joguinho aqui. Hydro Thunder. Butterfield 3, mano. Butterfield 3, mano. Butterfield 3. Beleza, galera. Esses aí então são os jogos dessa lista aí pro mês que vem de setembro. Está sensacional, cara. Pena que pra mim eu já tenho os grandes jogos que estão aí. Que são Forza 5, eu já tenho. Eu comprei ele há muito tempo. E o Butterfield 3, o BF3, eu também já tenho, no caso aí, pelo EA Access, né. Então, cara, eu já joguei ele. Eu não vou jogar ele novamente, porque eu já joguei o jogo. Mas esses dois aí, o Oxygen Free, eu vou jogar por GameScore. Esse outro aí, se for bom de GameScore, eu jogo. Eu não tenho muito interesse nesse outro jogo aí. Eu lembro desse jogo desde a época de 360. De muito tempo atrás que eu tinha 360, eu vi esse jogo na loja lá. Eu nunca tinha interesse de comprar essa porcaria. Mas vamos jogar assim mesmo, cara. Pelos outros, se você não tem, cara, é um mês sensacional, cara. Parabéns aí. Pra quem não tem o jogo aí, vai poder jogar esses jogos excelentes aí, que é o BF3, sensacional. E o Forza 5, sensacional também. E lembrando, se eu não me engano, até hoje, se eu não me engano não, o BF Bad Compry 2 tem servidores ativos até hoje. Então, o BF3 também, eu creio que vai ter. Eu creio que deve estar assim. Então, pra jogar um multiplayer também, cara. Vai ser sensacional pra galera que não tem, que não jogou ainda, velho. Pô, muito bom, muito bom. Parabéns pra todo mundo aí. Parabéns pra Microsoft e é isso aí. Tamo junto. É nóis, cara. É muito bom você assistir algo assim que você não saiba, tá ligado? Porque eu pensei, porra, eu vou assistir o vídeo e depois eu faço. Não. Vamos assistir essa porra junto aí e a gente grava isso aí ao vivo. Cara, foi muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz de ver o BF1, o BF3 e o Forza 5. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui.